Essa é a Pine Ridge Ranch, uma fazenda especializada na raça Cimbra. Fundada por Bill e Jane Travis em 1981, a fazenda se dedica à produção de carne, adaptada para climas quentes. Eles investem em planejamento genético e testes rigorosos para garantir um gado com tolerância ao calor, ausência de chifres e carcaças de qualidade, além de uma gestão genuinamente sustentável. Legenda por Sônia Ruberti